Bom dia, queridos irmãos do Brasil, é com muita alegria que estou convosco, é a primeira vez que venho aqui na Comodidade Canção Nova, tem sido uma acolhida bem calorosa, o mundo tem muito a aprender com esses irmãos aqui do Brasil, me toca muito a vossa alegria e a vossa fé. Então, eu vou começar com uma pequena oração de cura que gosto muito, que dou para muita gente, como não tem modo de distribuir, eu rezo e vamos repetindo. É breve e no final da pregação faço uma oração de libertação também, porque sempre noto que as pessoas pedem muito aos sacerdotes para rezar por elas e como não vai ter a ocasião de rezar por todos, vamos aproveitando um pouco. Então, pode fechar os olhos, meu irmão, elevar o seu coração ao céu e dizer, Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor. Te peço em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que mandes sobre mim, que mandes sobre mim, o teu Espírito Santo, com todos os seus frutos e dons, com todos os seus frutos e dons, santifica, santifica, com a tua presença, com a tua presença, o meu corpo e a minha alma, o meu corpo e a minha alma, concede-me fé forte, concede-me fé forte, em ti, em ti, e na tua palavra, e na tua palavra, dá-me a graça, dá-me a graça, de te amar, de te amar, com todo o meu coração, com todo o meu coração, e de te pôr, em primeiro lugar, na minha vida, renunciando, a todos os meus ídolos, vícios, pecados e defeitos, na tua infinita misericórdia, na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, que sou um pecador, que sou um pecador, e perdoa as minhas culpas, 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 também eu, também eu, também eu, perdoa, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, a todos aqueles, a todos aqueles, a todos aqueles, que me ofenderam, que me ofenderam, Durante a minha vida, livra-me também, de todas as ciladas, os ataques do inimigo, que ele não tenha nenhum domínio sobre mim, livra-me das seduções do mundo, que me afastam de ti, e da tua vontade, livra-me das fraquezas da carne, que me empurram para o pecado, que me empurram para o pecado, cura o meu corpo, de todas as doenças, e a minha mente, de toda a ansiedade, de toda a tristeza, de toda a perturbação, sabes bem, meu Pai querido, que muitas coisas que vivi, desde o dia em que fui concebido, no ventre de minha mãe, me marcaram negativamente, com a graça do Espírito Santo, cura agora Pai Santo, no meu coração, todas as feridas, que nele encontrares, sobretudo, aquelas que surgiram, por me ter sentido rejeitado, abandonado, não amado, nem compreendido, vítima do ódio, da inveja, da indiferença, e da maldade dos homens, dá-me um coração novo, como o coração de Jesus, manso e humilde, cheio de alegria, de paz, e transbordante de amor, e transbordante de amor, transforma-me plenamente, com o teu amor, transforma-me plenamente, com o teu amor, que eu comece hoje, uma vida nova, que eu comece hoje, uma vida nova, te dê glória, em tudo o que penso, te dê glória, em tudo o que penso, digo e faço, digo e faço, e nesta peregrinação para ti, Pai Santo, e nesta peregrinação para ti, Pai Santo, seja acompanhado e ajudado por Maria, seja acompanhado e ajudado por Maria, minha querida mãe, e por todos os teus anjos e santos, e por todos os teus anjos e santos, amém, amém, pronto, Então, como é a primeira vez que estou aqui na comunidade, partilhando com vocês um pouco da palavra de Deus, das maravilhas que Deus tem feito na minha vida, penso que é oportuno fazer brevemente, vou tentar não ser muito longo, um pouco a minha apresentação, Então, nasci em Lisboa, 1975, significa que tenho já 38 anos, um padre novinho, pareço menos ainda, tem gente que me vê com a veste, com a batina e pergunta, pensa que sou seminarista, diz, quando vai ser ordenado? Então, eu digo que os anos estão bem escondidos, e nasci, como eu dizia, em Lisboa, de uma família católica, sou o primeiro de cinco irmãos, lá em Portugal tem, agora, hoje, as famílias têm bem poucos filhos, é muito triste, Então, cinco irmãos não é normal, tem poucos amigos, tem poucas famílias que eu conheço que têm tantos irmãos como eu. Graças a Deus, é um pouco de família, os meus avós tiveram muitos filhos, meus tios, é uma grande graça ter nascido numa família católica, que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, porque o dom da fé passou pelas nossas famílias, e tantas outras coisas, não é? Toda a nossa formação humana e cristã passam muito pelo exemplo, pelas palavras, pelo testemunho dos nossos familiares, pai, mãe, irmãos, tios, primos, então, estou muito agradecido a todos eles, e, sobretudo, a Deus, que escolheu. E fiz uma caminhada, digamos assim, normal, na igreja, na minha paróquia, a primeira comunhão e depois o crisma. Os meus pais falavam muito de temas de fé, também em casa, e isso foi uma grande ajuda. Mas, a verdade é que aquele encontro com Jesus vivo na minha vida demorou uns anos para acontecer. Quando você percebe que Jesus te conhece pelo nome, que te ama, e que cuida de cada particular da tua vida. Esse encontro foi já mais tarde. Foi por volta dos 18 anos. Sempre vivi na igreja, ia na missa no domingo, me confessava algumas vezes por ano, mas era um pouco isso. E pensava nos temas da fé e tudo isso. Foi graças a um acampamento também de jovens, que me convidaram para animar, para ser animador. E tudo aquilo mexeu muito comigo, porque tive testemunhos muito bons, outros animadores que amavam Jesus, que tinham Jesus na sua vida. Então, o testemunho vale mais que muitas palavras. Fiquei amigo deles, e depois comecei me envolvendo em outros movimentos, de igreja, graças a Deus, movimentos marianos, na renovação. E tudo isso mexeu muito comigo. Então, meu coração se foi abrindo pouco a pouco. E fui aprendendo. Uma coisa que me ajudou muito no início foi a mensagem de Fátima. Graças a Deus, todo mundo conhece. Nossa Senhora apareceu, vai fazer 100 anos, daqui a 5 anos, 4 anos. Com uma mensagem muito simples, há três crianças, todo mundo conhece. E eu era português e, no fundo, não conhecia o que Nossa Senhora tinha pedido aos três pastorzinhos. E lá nesse campo, no acampamento de jovens, íamos em Fátima e liamos as passagens que Nossa Senhora tinha pedido, o terço, tinha dito tantas coisas simples, mas tão importantes. Então, houve duas coisas que me marcaram muito mais nessa mensagem de Maria para os nossos tempos. Para os nossos tempos. Uma, e foi talvez a mais forte, foi essa de que muitas almas se perdem. Que é uma coisa tão forte. E Nossa Senhora mostrou para os pastorezinhos o inferno. Não para assustar eles, mas para revelar a eles o drama, o drama que é para Deus a perda de tantos filhos seus que pelo pecado se separam de Ele e que não querem voltar. E a proposta do céu a essas crianças foi se vocês quiserem, podem ajudar a resgatar esses irmãos através do terço, da oração, dos sacrifícios. E aquelas crianças mudaram de vida. E isso mudou também a minha vida. Pensar, eita, oh gente, isso é uma coisa séria. A salvação, tem muita gente que pensa que no fundo a nossa salvação é certa. Deus é bom, Deus é misericórdia, no final todo mundo vai no céu. e não é verdade. Por quê? Porque a sua liberdade é uma coisa séria e Deus vai respeitar a sua liberdade por muito que lhe custe. Então, isso mexeu comigo. E quando você percebe isso, já não pode ficar calado. e começa começa trabalhando, aqui como me fazem na Canção Nova, com tanto amor, pela salvação de as almas. Os meus irmãos podem perder o maior dos dons, que é a vida eterna. Então, você não pode ficar calado. Você não consegue ficar calado. E depois, a questão do terço, lá em Fátima é muito forte. Nossa Senhora apareceu seis vezes, seis vezes repetiu uma coisa. Quero que rezem o terço todos os dias. Parece as nossas mães, não é? Quando eu era mais pequeno, Duarte, meu filho, já lavou os dentes, já lavaste os dentes. Vai fazer os trabalhos de matemática. Uma vez, duas vezes. Você já tomou remédio, meu filho? Ainda não. Tome o remédio. E mãe insiste, insiste, insiste. Não para chatear, mas porque ama. O amor não desiste. Nunca. Oh, mãe. Deixa de pegar no meu pé. A mãe do céu também insistiu tanto. E tem aparições de... todo canto do mundo, se você vir. Por quê? Porque os seus filhos estão em perigo. Então, isso do terço me tocou. E nesse acampamento, que eu fiz com 18 anos, mais ou menos, tomei a decisão de começar rezando o terço, todos os dias, até hoje, graças a Deus. depois comecei rezando o rosário também. E graças a Deus. E experimentei o poder do terço. Como a nossa vida muda, como o nosso coração muda, quando damos a mão à nossa querida mãe do céu. E é tão simples. E é tão simples. E todo mundo pode rezar o terço, não tem desculpa. É só querer. É só querer. Depois, entrei em outros movimentos, como eu dizia, conheci a renovação. Então, foram muitas descobertas, pouco a pouco. E depois, com a palavra de Deus, comecei lendo o Novo Testamento. E Deus e Jesus, a palavra de Deus, entra no seu coração e pega fogo cá dentro. E Jesus me mostrou algumas coisas bem simples que mostrou a todo mundo e que mudaram a minha vida. A primeira foi uma que marcou muito a minha caminhada foi que ser feliz é ser santo. Que verdade tão simples e tão importante. Porque muda tudo na sua vida. Você deseja, no fundo do seu coração, felicidade. Procura a felicidade com todas as suas forças. Mas tantas vezes estamos procurando a felicidade no lugar errado. temos uma ideia distorcida do que nos fará feliz. Ser feliz é ser santo. E ser santo é amar a Deus com todo o coração. O segredo mais decisivo para a felicidade é viver em comunhão com Deus. Amar a Deus com todo o coração. E quem ama a Deus ama os irmãos. Está cheio do amor de Deus. Então, tão simples. E depois Jesus com tanto amor me mostrou que tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que não é pecado, é ocasião de amar a Deus. Eu gostava e gosto muito de esporte. Tinha motor, ia na praia, no surf. E Jesus me mostrou que tudo isso é ocasião de dar glória a Deus. se você viver isso por amor a Deus e aos irmãos. Tudo, tudo. Porque tem muita gente lá em Portugal, aqui, não sei, que pensa que Deus só está feliz se estou ou rezando ou oferecendo algum sacrifício, se a cruz é bem pesada. Se você está alegre, contente, se esse almoço é gostoso, Deus não está assim. Não. Tudo, tudo é ocasião de dar glória a Deus. É exceto o pecado. Então, nasceu rápido no meu coração o desejo de ser santo. Eu pensava, eu quero ser um grande santo, mas um santo de normal, que vai na praia, que vai de motor. E o meu sonho era ter uma equipe, um time de corridas de motor, que eu gostava muito de correr. E depois, ganhar as corridas, era bem um sonho, né? Ganhar as corridas, e depois falar de Jesus, né? E tudo isso. E o Pai do Céu, penso que sorriu com todas essas coisas que foram surgindo no meu coração. Sim, meu filho. Porque eu via que é tão urgente no meio do mundo de hoje ter testemunhos de santos que são jogador de futebol, que são corredor de motor, que são pessoas normais. o mundo de hoje precisa urgentemente de santos em todos os estados de vida. Em todos, em todos. Não, Deus não chama a santidade só os sacerdotes, só os religiosos, não, não. Todos, cada um de nós é chamado a amar a Deus com todo o coração. Aí, onde Deus o colocou. e não precisa de fugir das suas obrigações, das suas tarefas cotidianas, não. Por meio de elas, você ama a Deus. Você que é mãe de família, você engomando a camiseta do seu filho, ama a Deus. E serve o plano de salvação que o Senhor tem para a sua vida e para a história da humanidade. É muito bonito. É muito bonito isso. E nos dá muita paz. Você não tem que mudar só o pecado. é que impede você de crescer no amor a Deus. Só o pecado. Então, guerra ao pecado. Então, isso marcou muito e depois, há uns anos atrás, fiz um site na internet que se chama santidade.net Você pode ver essa oração que fizemos no início. Está lá nas orações, oração de cura. E a ideia é essa, ser feliz é ser santo. É tão simples. e é uma notícia tão importante para levar a todos os nossos irmãos. Depois, então, tinha esse grande desejo de ser santo numa vida normal. Me pensava em casar e sempre sonhava em ter dez filhos. Mais um sorriso do Pai do Céu. Então, tinha namoradas e tudo isso. Mas, depois, através da palavra, Deus nos fala e através dos irmãos, com tanta força. Se você quiser ouvir a voz de Deus, vai ouvir, meu irmão. Todos os dias. E então, começou Deus com muita delicadeza, com muita paciência, mostrando pouco a pouco, dizendo, meu filho, isso que você deseja é muito bonito ser santo no meio do mundo. E eu peço a isso para tantas almas dos seus irmãos. Mas, não é isso que eu quero para você. E então, foi difícil. Entrou aí uma certa crise. Porque não era falta de generosidade. Eu queria servir a Deus com todo o meu coração. E queria ser um grande santo e quero, com a graça de Deus. E, Deus estava dizendo, esse plano é bonito, mas não é o que eu espero de você. Eu quero que você me sirva, que deixe tudo, se entregue todo a mim para ser sacerdote. E então, foi difícil, não é? Foi difícil. Foi difícil aceitar e um pouco, não é? Jesus, você me mostrou tudo isso, como alguém que mostra uma boa sobremesa. Está vendo? como é maravilhoso, mas não é para você, é para outros. Então, é um pouco estranho. Senhor, você me mostrou, ser feliz é ser santo e posso ser santo surfando, não é? E andando de moto e agora não. Oh, gente, eu tenho pregado retiro no Nordeste, então já peguei aí umas palavras. E depois, teve aí uma certa crise e o que aconteceu no meu coração? Eu não disse logo que sim a Jesus, é triste isso, mas é verdade. Não disse que não, também. Fiquei aí, caladinho, né? Deus chamou e tem às vezes como as crianças, faz assim, lá em Portugal diz, faz birra, não sei se o cara diz faz birra, tem criança que faz birra, né? Então eu faço birra, às vezes, o senhor é pai, não é? É meu filho, não é preciso. Então foi um pouco de birra silenciosa, não é? Mas o cerco se apertando, a palavra é muito forte e tantos amigos, tantas pessoas que eu falava com elas e tinha tanta gente que dizia, você parece um sacerdote falando. E ficava bem, mas por quê? Você não pode amar a Deus e tem que ser padre logo? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Então ficava ainda mais, mas eles tocavam bem na frida. E depois, a passagem da escritura que saía tantas vezes, tantas vezes rezava, pedindo a Deus luz e uma palavra e abria e saía sempre, muitas, muitas, mas mesmo muitas vezes a passagem do jovem rico. Todo mundo conhece. Tantas vezes e era mais uma, mais uma flecha, bem incendiada. Eita! E tantas vezes saía que eu comecei pensando que a Bíblia já estava ficando estragada naquela parte. Sempre é a mesma, né? Mas Deus tem muito sentido do humor. Então começou saindo noutro evangelista. Não tem dúvida mesmo. E era bem para mim. Você sabe no seu coração quando Deus te está chamando e te está falando, né? E o jovem rico era a mesma minha história. Um jovem bom, que tem vivido bem desde pequeno e que tinha muitas coisas. E eu tinha muitas coisas. Minha família era rica. É, né? E tinha tantas motos e carros e tudo. Humanamente, tudo o que você pode desejar. E tantas vezes eu pensava como sou abençoado por Deus. O que vai acontecer na minha vida? Porque a minha vida é só bênção. Tem tudo. Eu conheci cinco bisavós. Imagine! Tenho os quatro meus avós todos vivos. sou amigo de cada um deles. Dos meus pais. Tenho tantos irmãos, primos. Que graça! Graça sobre graça. Eu sempre me sentia muito abençoado. Isso, né? E pensava, o que vai ser a minha vida, Senhor? Só bênção. E você olha no lado e vê tanta gente lutando com cruzes tão pesadas. E então, o Senhor pedia, pedia, pedia. E chegou um momento em que comecei mesmo já dormindo mal. Porque, se você não é honesto com Deus, se você não responde à chamada de Deus, perde a paz no seu coração. Perde a paz no seu coração. Você, no fundo do seu coração, sabe se está respondendo com generosidade ao chamado de Deus. E então, comecei dormindo mal e, no fundo, e me sentia, não sei se é um bom exemplo, mas sabe que tem esse jogo de boxe, se diz, não é muito católico. E, às vezes, tem um pugilista que está já bem cansado e começa pegando muitos socos, não sei como é que diz, muitos murros. E vai fugindo e fica lá bem no canto do ringue. E já não pode mais. você já está bandeira branca. Misericórdia, Senhor. Então, uma noite, já não podia mais e disse ao Senhor, eu vou terminar os meus estudos civis, estava estudando administração de empresas e depois vou um ano no seminário. Foi o melhor que eu consegui na altura. E tinha uma certa esperança que eu vou e, se calhar, me vão expulsar. O reitor vai dizer, você não serve. Tenha juízo, meu filho. E então, mas logo isso, mesmo sendo um sim bem pequenino para Deus, mesmo sendo um sim bem tímido, já voltei a ter a paz no coração. Já voltei dormindo melhor, rezar ficou mais fácil. Foi mesmo uma grande experiência de libertação. Você pode dizer, tinha um peso, você não pode imaginar. Se você não diz que sim ao Senhor, é um martírio. É um martírio. Eu experimentei. Dizer a Deus que sim, sempre. Com prontidão, sem hesitar, imitar os santos anjos, Deus pede e eles fazem na hora, na hora. Enfim, eu demorei a aprender essa lição e ainda estou lutando, né? Tantas vezes digo que sim e vou bem devagarinho, não é? Não. Prontidão. E depois, pouco a pouco, o Senhor foi continuando, trabalhando no meu coração e quando chegou o momento de ir no seminário, eu já amava o sacerdócio e desejava servir a Deus. Deus mudou. Passei a querer o que eu não queria e a amar o que eu pensava que não era para mim. E hoje sou muito feliz por ser sacerdote. Muito feliz. E pensava em todos esses anos, se eu um dia celebrar a Santa Missa, já valeu tudo a pena. Posso morrer no dia seguinte e vou feliz. Sempre isso me animou em todos os anos do seminário, toda a caminhada. Que graça que é celebrar a mim. Trazer Jesus do céu à terra. É um poder que Jesus não deu nem a sua mãe, a Virgem Maria. Já pensou? Já pensou? Que grande perdoar os pecados. Só Deus pode e Deus deu isso aos sacerdotes, aos seus apóstolos, bispos, sacerdotes. Que grande! Que grande! Que grande! E por isso dou glória a Deus. E agradeço a Deus por me ter chamado e por ter tido tanta paciência comigo. Então, depois, os anos de formação de seminarista foram em Roma. Sete anos no seminário e pôs mais três anos como professor e terminando o meu doutorado. E nesses dez anos, de 98 a 2008, tive a graça de acompanhar o padre Gabriel à morte, que é um famoso exorcista de Roma. Hoje, ele ainda é vivo, mas já é muito idoso. foi uma grande graça. Ele dedicou a sua vida a esse ministério. E eu, e cada semana ele fazia doze exorcismos grandes. Então, imagine, tantos anos acompanhando o padre Gabriel à morte. Foi uma grande graça. Foi muito bonito. Aprendi muito com ele e estou muito agradecido a Deus por esse dom. Então, desde os meus, desde que comecei o seminário que estou um pouco ligado nesse ministério da libertação, sobretudo. E vi tantas maravilhas, tantas vidas mudadas, tantos milagres. O nosso Deus é um amor que transborda sem cessar. E nos vai dar, e tem tantas graças que nós nem suspeitamos que ele nos quer conceder. Você abre o coração. E às vezes nós pedimos só isso. Não peça. É bom pedir coisas concretas. Mas diga muitas vezes a Deus, Senhor, você me dê tudo que você me quer dar. Que tantas vezes nós nem sabemos. E sobretudo, quero receber de Senhor a ti mesmo. Não tem coisa maior que possamos receber de Deus que Deus mesmo. Que Deus mesmo. Por exemplo, na Eucaristia. É tudo. não tem graça maior. E, então, foram anos muito intensos, esses em Roma, de estudo, de oração e de acompanhar o padre Gabriel à morte durante esses dez anos. Nos últimos três, eu já era sacerdote. Então, também foi bom. E depois, o meu bispo, cinco anos atrás, me pediu para voltar para Portugal, para a minha diocese, que é uma diocese no norte e me nomeou exorcista ali da diocese. E lá em Portugal tem poucos exorcistas. Para vocês terem uma ideia, em Itália tem mais de trezentos exorcistas. A diocese de Roma tem pelo menos uns dez. A diocese de Milão tem doze, tem muitos. Tem dioceses com vários exorcistas. Porque, porque, infelizmente, o que está acontecendo na Europa e no mundo está crescendo tudo o que é ocultismo, tudo o que são práticas ligadas às forças diabólicas. Então, o número de casos de pessoas que precisa dos exorcismos está aumentando. Em Portugal, infelizmente, ainda tem muito poucos exorcistas. Quatro, cinco, para terem uma ideia. Tem bem poucos. Então, tem muita gente que precisa de ajuda. Meu bispo me nomeou, então, tem muita gente que vem. Todas as semanas eu recebo pessoas que vêm pela primeira vez e depois tem os casos graves, os exorcismos, que é no outro dia e que tem uma equipe de leigos que também ajuda, de intercessores e de gente. E pronto. Então, já faz quinze anos que estou nesse ministério. Ainda que seja muito novo, comecei no fundo com vinte e três anos acompanhando o padre e a morte. Agora já tenho trinta e oito, mas quinze anos é muito ano. Ou seja, eu já milhares e milhares de casos, milhares e milhares de casos. Então, é um pouco sobre essa minha experiência e sobre as coisas que eu fui vendo e também coisas que eu fui aprofundando no estudo que venho partilhar um pouco com vocês e que são tão urgentes divulgar no mundo de hoje. Por quê? Porque, como eu dizia, está crescendo uma espécie de neopaganismo. O mundo está virando as costas a Deus e quando você deixa de ter Jesus como seu salvador, o que acontece? Começa recorrendo, procurando na sua vida outros salvadores. aí entra o inimigo com força. Quando Jesus deixa de ser o seu único salvador, quando a sua fé, você perde a fé em Jesus que acaba acontecendo quando você tem um problema de saúde no trabalho, você vai procurar ajuda aonde? No ocultismo, na magia, na adivinhação. Está pedindo ajuda no fundo a quem? Ao inimigo de Deus. e isso está acontecendo muito. Tem milhões de pessoas caindo nas garras do inimigo e tem pouca gente gritando, anunciando a palavra de Deus e dizendo para as pessoas abro os olhos meu irmão, cuidado, você está brincando com o fogo e você está ofendendo a Deus gravemente. Tem gente que vai na missa no domingo e depois na terça-feira vai no adivinho, vai invocar os mortos, ofende a Deus e não percebe como é grave e como é incompatível. O tema do nosso acampamento é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Antigo Testamento Deus teve tanto trabalho para converter o povo de Israel dizendo não, vocês não podem imitar esses povos que estão ao pé de vocês, vocês não podem seguir outros deuses, eu sou o único Deus vivo e verdadeiro, esses deuses não são deuses, só eu salvo. E Israel caía tantas vezes, e pôs um profeta, dois profetas, três profetas, eita, que a gente ouve e não ouve. Muito bem, então, o tema da pregação de hoje é aquela passagem que Jesus depois do batismo vai no deserto, é tentado por Satanás e uma das tentações de Satanás foi dar partilha e tudo isso, todos os reinos da terra, se prostado me adorares. Satanás, o inimigo de Deus, quer que o homem lhe preste culto, quer roubar o lugar de Deus, quer ser adorado no lugar de Deus, quer ser Deus. E que que respondeu Jesus, citando o Deuteronômio, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Essa frase devia estar bem gravada no coração de todos os filhos de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Só é só. Você não pode prestar culto a nenhuma outra coisa, porque só Deus é Deus. Só a ele prestarás culto. Tem uma passagem um pouco longa da Carta aos Romanos que eu quero ler. Porque esse chamado que Deus faz a ser adorado e a ser venerado, a ser oculto, esse chamado ao culto não é só para aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas é para todos os homens que Deus criou. Vou ler a passagem e depois já vamos ver porque todos os homens de todos os tempos são chamados a adorar a Deus e a prestar de culto. É logo no início, capítulo 1, versículo 18 e seguintes. É um pouco longo, eu vou ler rápido as partes menos importantes e vou depois sublinhar as partes mais importantes. O contexto é São Paulo está falando do comportamento dos pagãos, ou seja, dos que não pertenciam ao povo de Israel. Está falando, está comentando e está explicando como eles têm culpa por não adorarem a Deus. E diz Deus pela boca de São Paulo, com efeito a ira de Deus manifesta-se no céu contra a impiedade e a injustiça daqueles homens que retém a verdade de Deus cativa da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus eles manifestam, pois Deus lhe manifestou. de fato as coisas invisíveis de Deus, isto é, o seu poder eterno, a sua divindade, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornam-se visíveis de modo que são que não têm desculpa. A ideia é, São Paulo está dizendo que depois da criação do mundo, por meio da criação, você consegue contemplar os atributos do Criador. A partir da maravilha da criação, e isso você é capaz de fazer como? Com a luz da sua razão. Você olha e vê, uma maravilha, o sol, a lua, as estrelas, nossa, de onde vem tudo isso? Quem criou tudo isso? Isso é muito bonito, quem fez isso ainda é mais bonito, é autor dessa beleza, isso é muito organizado, nossa, tem gente que se diz ateu e diz, ah, mas eu não vejo a Deus, mas ser ateu é muito absurdo, é como você vir um celular e dizer que isso é coincidência, chocaram uns átimos e deu um celular, está brincando meu irmão, né? você vê um quadro na parede e o que que acontece? Você não vê o pintor, mas alguém fez aquilo, algum dia alguém fez aquilo, o quadro não cai, não aparece sozinho, né? Ou seja, essas coisas maravilhosas que nós vemos, essa ordem, essas leis maravilhosas, tem uma causa, tem uma causa, e essa causa é Deus, e os salmos, os céus narram a glória de Deus, diz o salmo, ou seja, as maravilhas da criação nos falam do seu autor de Deus, isso todos os homens de todos os tempos podem perceber com a luz da razão que Deus lhes concedeu, não é só quem acredita na palavra de Deus, basta pensar, basta pensar, e por isso é que você olha, e em todo canto do mundo onde houve homens, houve adoração, houve religião, houve pessoas que reconheceram, tem alguém que fez tudo isso, e esse alguém merece amor, merece orações, merece culto, oferecemos sacrifícios, podemos fazer promessas, em todos os cantos, nos cinco continentes do mundo, desde que o homem é homem, que você encontra religiões, o motor da religião natural, é a luz da razão, você consegue, contemplando as maravilhas da criação, conhecer um pouco do criador, nós conhecemos muito mais, porque esse criador se fez homem, e falou de quem ele era, então conhecemos diretamente por ele, mas, contemplando as maravilhas, você, pela obra, você, chega ao autor, isso é verdade até nas coisas humanas, você ouve uma música, e conhece um pouco da maneira de ser, do cantor, que fez aquela música, ou vê um quadro e vê, esse pintor está bem zangado com a vida, tem pintura moderna, que você vê, oh meu irmão, você está precisando de ir no acampamento da Canção Nova, rapidinho, e a essa disposição natural para adorar a Deus, a que todos os homens são chamados, chamamos virtude da religião, é uma virtude natural, o que é uma virtude padre? é uma disposição do nosso coração para o bem, tem virtudes que são naturais, ou seja, que estão ligadas a nossa condição humana, por exemplo, a justiça, tem gente que é justo, e tem gente que não é justo, que é injusto, qual é a diferença? É que uma pessoa, é uma pessoa que não pega nada dos outros, e que devolve aos outros o que é dele, e que sobretudo, do ponto de vista do seu coração, tem esse desejo, essa vontade de dar a cada um aquilo que é dele, eu pego mas não é meu, ao contrário, o injusto tem uma má disposição, que é apropriar-se injustamente do que não é seu, e isso transforma o meu coração, num coração injusto, são virtudes naturais, tem outras, tem a virtude da coragem, essas virtudes não são exclusivas dos batizados, dos cristãos, daqueles que seguem a Deus, é para todo mundo, basta pensar, por isso que os estados dizem que roubar é crime, por quê? Porque é verdade para todo mundo, e que tem que respeitar a propriedade do próximo, e a vida do próximo, não é? não pode matar, não pode roubar, não é preciso ter fé para perceber isso, basta pensar, meu irmão, e o mesmo acontece com a virtude da religião, se você pensar, se contemplar as maravilhas da criação, vai reconhecer que existe uma causa, um criador, São Paulo continua, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, quem não glorifica o criador do céu e da terra, não está bem, está sendo injusto de alguma maneira com Deus, mas se perderam em vão os raciocínios e obscureceu-se o seu coração insensato, pois dizendo-se ser sábios se tornaram loucos e trocaram a glória de Deus incorruptível pela figura de um simulacro do homem incorruptível de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, tantas formas de idolatria, pelo que Deus os abandonou segundo os seus desejos do seu coração a imundice, de modo que desonraram os seus próprios corpos e trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura de preferência ao criador. se você que diz São Paulo se você não adora o criador do céu e da terra o Deus vive verdadeiro pai, filho, espírito e santo acaba idolatrando outra coisa que não é Deus. Se Deus não está em primeiro lugar na sua vida há outra coisa que está em primeiro lugar na sua vida esse é o seu Deus. Jesus também fala disso não podeis servir a dois senhores não poder servir a Deus e tem tanta gente que o seu Deus é o dinheiro e tantas outras coisas a carreira a fama a saúde tem o culto do corpo tem um montão de ídolos no nosso mundo futebol tem gente que chega ao jogo do Corinthians o Flamengo vai no estádio não vai na missa amar a Deus sobre todas as coisas o catecismo da igreja católica tem número 1807 uma definição um pouco da virtude do que é a virtude da religião diz o catecismo a justiça é a virtude moral que consiste na constante firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido a justiça para com Deus chama-se virtude da religião a justiça para com Deus se chama virtude da religião então graças a Deus todos nós percebemos bastante bem o que é a justiça e o que é ser injusto e o catecismo está ensinando explicando a palavra de Deus que a religião é isso mas aplicado a Deus tem coisas que são devidas a Deus e se você não dá a Deus o que é devido a Deus não está sendo religioso uma vez pegaram Jesus com os impostos de Roma e Jesus como conclui então vocês não pagam os impostos pagam os impostos e Jesus termina com uma frase bem forte dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus o que significa isso que tem coisas que são devidas a Deus é é isso a religião como todas as virtudes tem vários atos próprios quais são os atos próprios da religião é por exemplo a adoração é um ato da virtude da religião tal como por exemplo pagar as dívidas é um ato da virtude da justiça ou respeitar o bom nome do seu irmão é um ato da virtude da justiça ou respeitar a vida do seu irmão é um ato da virtude da justiça por isso é que o aborto deve ser proibido legalmente não é porque é injusto e se numa sociedade não se defende a justiça vai destruir essa sociedade imaginem que o estado começa dizendo roubar é uma questão pessoal quem quiser decide se pra você roubar for bom o que vai acontecer aquela sociedade vai se autodestruir se não há justiça não há comunidade civil nada subsiste numa família num estado num país tem gente que pensa que essa questão do aborto é uma questão de fé ah mas eu não sou católico mas é uma questão de justiça meu irmão pensa é outra pessoa você não tem o direito de matar outra pessoa é injusto é injusto e ponto final ponto final não tem que dar mais argumentos adoração um dos atos da virtude da religião que diz o catecismo a adoração é o primeiro ato da virtude da religião adorar a Deus é reconhecê-lo como é tal criador e salvador senhor e dono de tudo que existe amor infinito e misericordioso adorar a Deus é reconhecer Deus como é tal primeiro ato da virtude da religião Deus é Deus e eu sou uma sua criatura mas tem mais tem a devoção a devoção é um ato que está mais na vontade é essa prontidão para o serviço divino estar disponível para servir a Deus tem a oração é um ato da virtude da religião e por isso como eu dizia em todas as religiões em todos os cantos do mundo os homens rezam tem orações e o sacrifício o catecismo ensina é justo que se ofereçam a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento e de súplica e de comunhão São João da Cruz tem essa frase muito bonita todo mundo conhece amor com amor se paga conhecem? é bem famosa amor com amor se paga e a virtude da religião leva um pouco a isso a manifestar a Deus a retribuir de algum modo a Deus todas as bênçãos que vêm deles e por isso você vê que em todas as religiões se oferecem coisas a Deus o melhor que você tem os primeiros frutos do seu campo das sementeiras os primeiros animais sempre foi assim e Deus assumiu isso mesmo no Antigo Testamento lá no templo tantos sacrifícios que tinham é sinal deve ser sinal desse coração agradecido que recebeu tantas bênçãos e amor com amor se paga e que quer de algum modo retribuir a Deus com o melhor que tem como perdemos isso na nossa cultura como se perdeu isso retribuir amor com amor se paga e por isso e nós temos na plênito dos tempos Jesus nos deixou o maior dos sacrifícios que resume todos e que eleva tudo que é o seu sacrifício que se torna presente em cada missa esse é o ato de culto mais forte que você pode experimentar nessa terra é o ato de adoração mais perfeito é o sacrifício perfeito a oferta de Jesus ao Pai por mais que você pense é bem mais é bem mais para lá e depois tem também o voto as promessas aqui no Brasil as pessoas lá em Portugal tem muita gente que faz promessas as promessas nos obrigam por causa da virtude da religião é devido depois a Deus se você promete tem deve dar então antes de concluir já estamos perto do final eu queria rezar com vocês uma oração de libertação que eu uso muito também está lá no meu site e é muito é forte não é um exorcismo não mas tem uma eficácia parecida com o exorcismo e tem a vantagem que pode ser usada por qualquer pessoa com fé porque o exorcismo só pode ser rezado por um sacerdote com a autorização expressa do bispo então é e muitas vezes nós notamos que tem problemas espirituais que precisa da ajuda para combater o demônio o que faço? oração de libertação quem nos ensinou a primeira oração de libertação no novo testamento? Jesus o pai nosso veja bem no pai nosso nós fazemos sete pedidos ao nosso pai do céu foi Jesus que nos ensinou e o último pedido a ordem é importante o último pedido é livrai-nos do mal livrai-nos do mal em grego o evangelho podíamos traduzir literalmente como livrai-nos do maligno do mal se pode traduzir dos dois modos do mal ou do mal mas o catecismo explica número 2851 vejamos nesta petição o mal não é uma abstração mas designa uma pessoa satanás o maligno o anjo que se opõe a Deus o diabo é aquele que se atravessa no designio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo então sempre que você reza o Pai Nosso e no final pede livra-me do mal está pedindo ao seu Pai do céu que o livre do maligno está fazendo uma oração de libertação e por isso vamos rezar o Pai Nosso juntos e depois eu faço uma pequena prolongamento dessa última petição sobre todos nós e vá de pé pode fechar os seus olhos elevar o coração ao seu Pai do céu Pai das misericórdias e dizer com confiança como Jesus nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos Senhor de todo o mal e de toda a perturbação diabólica vós que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo vosso amado filho nos libertastes do poder das trevas e da morte e nos transferistes para o vosso reino de luz e de santidade libertai agora todos estes nossos irmãos aqui presentes todos os nossos irmãos que nos seguem pela televisão pela rádio por todos os meios de comunicação libertai-os agora de todo o domínio e ligação com Satanás e os seus anjos libertai-os de todas as forças do mal esmagai-as destruí-as com o vosso braço poderoso para que todos eles possam ficar bem e viver segundo a vossa santíssima vontade libertai-os de todos os malefícios das bruxarias da magia negra das missas negras dos feitiços das maldições do mal olhado dos ritos satânicos dos cultos satânicos das consagrações a Satanás destruir qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas ligadas a Satanás libertai-os de toda a infestação diabólica de toda a possessão diabólica e de toda a obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado destruí todos estes males no inferno para que nunca mais os atormentem nem a nenhuma outra criatura no mundo Deus Pai Todo-Poderoso peço-vos em nome de Jesus Cristo Salvador e pela intercessão da Virgem Imaculada que ordeneis a todos os espíritos imundos a todas as presenças que atormentam estes nossos irmãos a deixá-los imediatamente a deixá-los definitivamente e a ir para o inferno eterno encadeados por São Miguel Arcanjo por São Gabriel por São Rafael pelos nossos anjos da guarda esmagados debaixo do calcanhado da Santíssima Virgem Maria Nossa Mãe Imaculada Vós que criastes o homem a vossa imagem e semelhança na santidade e na justiça e depois do pecado não o abandonastes antes com sábia providência cuidastes da sua salvação pelo mistério da encarnação da paixão morte e ressurreição do vosso muito amado Filho salvai estes vossos servos libertai-os do mal e da escrevidão do inimigo afastai deles o espírito de mentira de soberba de luxúria avareza ira inveja gula preguiça e toda espécie de maldade recebei-os no vosso reino abri os seus corações para entenderem o vosso evangelho para que vivam sempre como filhos da luz deem testemunho da verdade da tua palavra e pratiquem obras de caridade segundo os vossos mandamentos com o sopro da vossa boca expulsai Senhor Pai Santo os espíritos malignos ordenai que se retirem porque chegou o vosso reino por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém bendigamos ao Senhor demos graças a Deus põe a mão no seu coração meu irmão minha irmã muitas coisas Deus já nos falou nesta primeira pregação deste acampamento o nosso coração está sendo remexido como aquela terra terra boa estamos colhendo de Deus estamos sendo alcançados pelos efeitos desta pregação este movimento de Deus em mim e em você ele não pode parar Deus não quer parar e eu não posso permitir que este movimento pare daqui a pouco ou quando eu sair daqui deste lugar porque nós estamos aprendendo mais uma vez que ser feliz é ser santo ser feliz é reconhecer este Deus que criou todas estas coisas que criou a mim a você a sua imagem e semelhança para sermos felizes de verdade Deus está falando comigo e com você vamos nos abrir a cada momento a cada instante para este Deus que fala ao nosso coração porque nos ama e nos quer felizes vamos cantar juntos Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples Deus quer falar comigo eu quero ouvir sua voz preciso estar atento preciso estar atento eu quero ouvir tua voz em direção a mim eu quero ouvir sua voz fala no irmão na palavra Senhor e no meu coração eu quero ouvir sua voz 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 Obrigado.